Fala gente linda aqui desse meu canal. Seguinte, atualmente, nesse momento, o Instagram está permitindo que a gente coloque um vídeo no IGTV sem que ele esteja em 9x16, que é o tamanho que aparece ali no celular o vídeo do IGTV. A gente pode postar um vídeo longo sem que ele esteja na vertical, ele estando na horizontal, igual o vídeo do YouTube. Porém, algumas pessoas chegaram até mim e disseram o seguinte, Rejane, eu quero colocar uma capa nesses vídeos e a capa fica distorcida. Por que isso acontece? Acontece que a capa desses vídeos que você está utilizando na horizontal precisa ter o tamanho do IGTV, ou seja, na vertical 9x16. E aí, na hora que você carregar o vídeo para o IGTV, você seleciona a capa, eu acho que até vou mostrar melhor. Então, eu vou mostrar como é que a gente faz, que vai ficar mais interessante. Vou entrar aqui no Instagram e vou selecionar um vídeo longo para postar. Vamos ver se eu tenho um aqui que esteja no tamanho do jeito que eu quero. Vou selecionar um vídeo aqui, então, para o Instagram, para o meu Instagram, que está nesse formato wide, que a gente chama, né? Formato do YouTube. E aí, vou avançar e ele vai me perguntar, vídeo longo? Sim, é um vídeo longo. Ó, o vídeo vai aparecer aqui, mas eu posso adicionar uma capa do rolo de câmera. E eu vou ensinar o jeito de fazer essa capa usando o nosso app InShot. Então, eu vou lá no vídeo, deixa eu achar ele aqui, vou pegar uma parte que eu tô bonitinha assim e vou fazer um print, tá? Ó, printei. Beleza? Beleza. Aí, o que que eu faço? Eu vou abrir o nosso aplicativo Amigo. Ele é amigo, porque ele ajuda em todas as horas. Eu vou lá no meu aplicativo InShot e vou colocar o frame. Eu posso usar aqui, ó, redimensionar no InShot e tirar essa partezinha aqui do frame, ó. Beleza? E aí, eu seleciono aqui o canvas 9 por 16. Eu fiquei com uma capa de vídeo. E se eu quiser, eu posso escrever um texto. No caso, esse vídeo aqui era Vale a pena ter um blog? Na verdade, é profissionais da área da saúde, vale a pena ter um blog? Não posso botar um texto em cima. Profissionais da saúde. Vale a pena ter um blog? E aí, eu vou salvar essa foto no meu rolo de câmera. E o que que vai acontecer quando eu estiver publicando? Aqui, ó. Vou selecionar uma capa. Ele vai colocar essa capa aqui. E aí, isso aqui vai aparecer, ó. Essa parte do meio aqui é o que vai aparecer no meu feed. Vamos ver? Vamos ver como vai ficar. Vamos botar um título teste, que esse é um perfil teste que eu tenho. Vocês já sabem que eu tenho um perfil teste. E a descrição teste também. E aí, eu vou publicar. Vamos ver como é que vai ficar. Tá enviando. Tá enviando. Foi. Ó, como é que ficou aqui no perfil? Ficou assim. Mas, se eu entrar aqui no perfil, né, nesse meu perfil teste, ó, se eu for ver o feed, eu vou ver que ficou a fotinha ali no lugarzinho e dando um harmonizado no meu perfil. Então, gente, esse foi mais um tutorial legal nesse canal. Espero que seja útil. E a gente se vê toda terça e toda quinta. Não esquece de te inscrever aqui se você não tá inscrito. Pelo amor de Barbie. Valeu! Beijo! Até o próximo vídeo.